Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Amigo da cruz é o homem santo e desapegado dos bens terrenos, que eleva o seu coração acima de tudo o quanto é passageiro e perecível. São Luís de Montforte. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Piturgia Diária Celebramos com grande júbilo o nascimento de São João Batista. São João Batista nasceu em Eicare, bem pertinho de Jerusalém. Era parente de nosso Senhor Jesus Cristo e o último dos profetas do Antigo Testamento. João anuncia a vinda do Messias e a entrada da salvação na história humana. Encontramos em Lucas os relatos do nascimento de João Batista. Era filho de Zacarias e Isabel. Ambos eram idosos e não tinham filhos. Zacarias era sacerdote da casa de Abias. Isabel era da descendência de Araão, pertencente à tribo de Levi. Ela era a prima de Nossa Senhora. Quando Herodes reinava, o anjo anunciou a Zacarias o nascimento do menino João. Ele será cheio do Espírito Santo e anunciará a vinda do Messias com o poder de Elias. Maria vai ao encontro de Isabel, já grávida do menino Deus, para servi-la. Passados três meses, nasceu João Batista. Zacarias havia ficado mudo por ter duvidado da promessa de Deus. Queriam dar ao menino o nome de seu pai. Zacarias escreve numa tabuinha, João é o seu nome. A partir daquele momento, Zacarias voltou a falar. As primeiras palavras que saíram de sua boca foi o louvor a Deus, no qual exalta o futuro profético do seu filho. João significa presente de Deus. Já o Batista reflete mais a sua missão. Anunciava o Messias, convidando as pessoas à conversão. O batismo de João tinha um caráter mais penitencial. João Batista se destaca pela sua humildade. Sabe que a sua missão termina em breve e reconhece a importância e a missão de Jesus. Eu sou uma voz que clama no deserto. Santo Agostinho faz a distinção entre voz e palavra. A voz passa, enquanto a palavra permanece. João se destaca também pela sua autenticidade e firmeza em seus propósitos. Ele não é como um caniço agitado pelo vento. Por fim, queremos destacar a sua bravura. Não teve medo de denunciar o pecado de Herodes. E por causa disso, mais tarde, morreu decapitado. Com relação à tradicional fogueira de São João Batista, conta-nos uma lenda que Isabel era muito amiga de Nossa Senhora. E teriam combinado que acenderia uma fogueira para avisá-la do nascimento de João Batista. Vamos rezar? O glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do Divino Redentor, alcançai-me de Jesus ardentemente vos suplico, que me dê a graça de amá-lo e servi-lo com extremado afeto e dedicação até a morte. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós, foi compressa a casa de vossa mãe, Santa Isabel, para serem cheios dos dons do Espírito Santo. Se me conseguir dizer estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, tenho a certeza de que, amando até a morte a Jesus e Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos. Amarei e louvarei a Jesus e a Maria em eternas delícias e felicidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.